Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara, está começando mais um Câmara Recebe e o nosso bate-papo de hoje é com o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Paulo Dimas Mascaretti. Ele que ingressou na magistratura em 1983, em 2005 assumiu como desembargador e desde janeiro deste ano responde pela presidência do Tribunal. Doutor Paulo, que está em Rio Preto, para um encontro regional de trabalho com juízes e servidores do Judiciário no que ele chama de gestão participativa. Doutor, obrigado pela presença. Quem participa dessa conversa com a gente é o coronel Azor Lopes da Silva Júnior, advogado e também diretor-geral da Câmara. Doutor, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa gestão participativa do Judiciário, no que ela consiste. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que a ideia é difundir no Estado inteiro as ações que o Tribunal está desenvolvendo para melhorar o Judiciário, conversar com os juízes em cada região, com os nossos servidores, com os advogados, membros do Ministério Público, com o Executivo e Legislativo e a partir daí diagnosticar as dificuldades, os problemas da região e levarmos lá para São Paulo todas essas dificuldades e começar a procurar e encontrar soluções para os problemas. Questões de infraestrutura física, questão da tecnologia de informação, o problema da deficiência de funcionários de cada vara. Uma questão que nós estamos levando adiante agora, que é o treinamento e a qualificação dos nossos servidores para melhorar o serviço judiciário. Nós temos aí esses encontros para justamente verificar as dificuldades locais e encontrarmos juntos as soluções. Nessa região administrativa de Rio Preto são 972 mil processos, mais do que isso, para pouco menos de 80 juízes. Como equacionar essa conta aí que parece não fechar, né? É verdade. Nós temos aí um grande movimento forense no Estado inteiro. No Estado todo nós temos 20 milhões de processos em andamento e nós temos procurado agora com essa qualificação dos servidores, com o processo digital e com outros mecanismos aí que nós estamos desenvolvendo, também melhorando a estrutura de gabinete dos juízes. Estamos procurando fazer com que esses números sejam absorvidos e que a gente possa ter a solução dos processos em tempo razoável. Coronel, uma intervenção? Doutor, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui conosco, na nossa Câmara. Uma questão que eu gostaria de pontuar com o senhor pode parecer um paradoxo. Nós temos um avanço gigantesco quando se fala do processo digital em todo o Brasil, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, de um outro lado, no que diz respeito aos processos criminais, parece que a ideia de teleaudiência, videoaudiência, ela não é bem aceita. E por que que acontece isso? De um lado, a gente avança tanto nos processos cíveis e nos processos criminais nesse ponto. Nós temos algumas polêmicas a respeito dessa questão, principalmente uns questionamentos que, às vezes, a OAB faz, a Defensoria faz, quanto ao direito de ampla defesa, a possibilidade de o réu estar presente face a face com o juiz e ter, então, melhores condições de colocar a sua defesa. Então, nós temos que, é uma questão que a gente tem algumas dificuldades ainda, alguns debates a respeito, mas, em alguns lugares, nós temos usado essa tecnologia, e acho que a tendência do futuro vai ser que isso seja aceito e seja realmente implementado como um grande avanço. Alguns juízes argumentam que o receio de não fazer a teleaudiência é de que, nas instâncias superiores, seja ligado a alguma nulidade. O senhor tem experimentado, visto, acontecerem nulidades dos tribunais superiores, o mesmo tribunal, em relação ao uso da teleaudiência? É, isso é porque não há uma posição consolidada a respeito dessa questão. Então, pode ocorrer, realmente, um questionamento que toca a nulidade das audiências realizadas dessa forma. Então, é uma coisa que nós temos ainda que conversar, dialogar. Os juízes têm muita preocupação em realizar os processos e que eles tenham, depois, uma solução com efetividade e que não haja um risco de nulidade e reverter tudo aquilo que foi realizado. Então, mas isso é uma questão que nós precisamos estudar e, quem sabe, trazer depois, com uma solução dos tribunais superiores, um ganho nesse aspecto de produtividade. Doutor Paulo, falando em instâncias superiores, queria que o senhor comentasse o recente entendimento do Supremo que determinou que prisões, em casos de ações criminais, fossem cumpridas após a decisão de segunda instância, antes do trânsito em julgado por completo desse processo. Queria que o senhor comentasse se concorda com isso, se isso é constitucional. É, eu entendo que é constitucional. Eu tenho visto aí debates acesos a respeito, parece que o Supremo, inclusive, voltará a discutir esse tema, mas eu entendo que é um avanço porque, se nós pensarmos bem no que tange à matéria de fato, ao exame de provas, tudo se resolve até o julgamento em segundo grau. Os recursos para os tribunais superiores dizem respeito simplesmente a teses jurídicas, a questões de direito, não questões de fato. E o processo criminal, a solução dele é permeada por questões de fato, por exame de provas, exame de circunstâncias fáticas. Então, o que a gente entende é que o recurso aos tribunais superiores e atravancando também esses tribunais, com poucos membros para julgar, eles não têm grande possibilidade de ter o provimento concedido. É mínimo o provimento. É mínimo, porque, outro dia se colocava, bom, mas um certo número de, vou falar, se tem 25% dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal em matéria penal são providos. Mas quantos recursos são apreciados? É um número muito insignificante, muito reduzido, questões que envolvem muitas vezes nulidades, tipificação penal, mas, na verdade, a maior parte dos casos, eles dizem respeito especificamente a exame de provas e isso não é possível de ser objeto de análise nos tribunais superiores. Então, acho que essa solução do Supremo me parece que é uma solução positiva, porque também elimina essa sensação de impunidade, porque as pessoas, às vezes, têm essa ideia, vamos recorrer para o Tribunal Superior, isso, de alguma maneira, vai retardar o cumprimento da pena. Isso causa na população perplexidade, eu acho que não há nenhuma norma que obrigue, que nós temos que esgotar a última instância para ter a sanção efetivada. Um comentário, Coronel? Falar um pouquinho de Rio Preto especificamente, o senhor está aqui, a gente está gravando esse programa sexta-feira, 23 de junho, questão do Fórum Cível de Rio Preto, desde 2007 que esse fórum se arrasta e parece que não chega a uma conclusão, recentemente, a Prefeitura prorrogou mais uma vez esse contrato. Como que o senhor, como presidente do Tribunal, enxerga essa situação, analisa isso? Hoje nós tivemos uma boa notícia, fomos lá visitar o prédio com o doutor Zurich, que é nosso juiz e diretor aqui da RAGE e diretor do Fórum de São José do Rio Preto, e verificamos lá que o fórum agora deve estar concluído. Nós tivemos aqui um problema muito sério, porque as duas empresas que assumiram inicialmente o encargo da Constituição acabaram abandonando a obra, parece que até houve fechamento de empresa e nós tivemos que retomar as licitações, mas agora, pelo que nós verificamos lá, já estamos em fase de acabamento e até dezembro, possivelmente, o prédio será entregue. Então, isso é um alento, estamos felizes com essa notícia. Legal. E o fórum aqui, em geral, como é que está o trabalho? O senhor conversou com os juízes, alguma demanda específica? É, nós temos aí um problema de falta de servidores, outras questões que envolvem a melhoria do sistema de automação, do sistema de informática, mas, de um modo geral, a gente vê que os juízes todos, não só da comarca aqui, mas de toda a região, são juízes comprometidos, nós temos juízes experientes, por outro lado, juízes novos, mas todos aí muito bem preparados e, assim, muito entusiasmados para cumprir a sua função. Então, eu conversei hoje com todos eles e senti que o espírito é que a gente tem o judiciário avançando e que seja cada vez mais acreditado e respeitado pela sociedade. Legal. Falar um pouquinho de adins, ações diretas de inconstitucionalidade, sempre há um conflito entre o político e o direito, a lei, o que é legal e o que é meritório, vamos dizer assim. Como é que o tribunal encara essa situação, essa enxurrada de adins, não só a Câmara de Rio Preto, câmaras aí de todo o Estado, tendo leis questionadas? É, nós temos lá no órgão especial, que julga essas ações diretas de inconstitucionalidade, vários questionamentos de todo o Estado, ali se analisa o conflito entre a norma editada no município e a construção estadual. Então, nós temos lá vários questionamentos de vício de iniciativa, razoabilidade das leis, então, emendas que muitas vezes são associadas no espírito do projeto, desvirtuam o projeto originário, mas são questões que são analisadas, eu acho que até pelo número de municípios que nós temos, o número de adins até não é tão expressivo, mas há muitas vezes esse conflito entre a posição da Prefeitura, a posição da Câmara, os prefeitos reclamam muito que há vício de iniciativa em muitas leis, por outro lado, nós temos também a Procuradoria Geral de Justiça, que fica vigilante e muitas vezes identifica leis inconstitucionais e apresenta as ações no órgão especial, mas nós temos lá analisado e temos já uma jurisprudência consolidada a respeito de muitas questões, então, os municípios com uma boa assessoria jurídica podem identificar quando o processo legislativo apresenta algum vício, quando a lei pode realmente gerar, afinal, uma situação de constitucionalidade, então, eu acho que até essa jurisprudência que nós temos é didática e mostra que o município com uma boa assessoria, principalmente também no nome da Câmara, as comissões aí preparadas podem evitar questionamentos, mas, infelizmente, temos aí ainda muitas ações em andamento. Legal, gente. Infelizmente, o tempo do doutor Paulo, dessa vez, é curto. O coronel quer fazer uma consideração final? Eu gostaria de agradecer bastante a toda a sua equipe que os atendeu de maneira muito gentil, sabendo da agenda corrida, agradecer especialmente ao senhor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no tribunal, no julgamento do órgão especial, a simpatia que o senhor transpira, ela contagia a todos. Agradecer, me permita, em nome do nosso presidente da Ordem dos Advogados, do doutor Milton, a sua presença aqui e mostrar para o senhor que aqui a Ordem dos Advogados, a Câmara Municipal, ela vê no trabalho dos seus magistrados, dos seus sedentários, um algo que caminha muito próximo da excelência. Muito obrigado pelo poder judiciário que o senhor administra aqui. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tenho uma ligação muito grande aqui com o São José do Rio Preto, estive aqui em muitas oportunidades, tenho muitos amigos aqui, e acho que nós temos que trabalhar juntos, executivo, legislativo, judiciário, para melhorarmos a estrutura administrativa, do modo geral, melhorar o serviço público, do modo geral, para que a gente possa realmente dar uma resposta para a sociedade e dar um alento, né, de que nós estamos caminhando para o fortalecimento das instituições e que vamos superar os desafios dessa crise aí que assola o país. Sem dúvida. Doutor Paulo Dimas Mascaretti, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, doutor Coronel Azor, muito obrigado também, já fico convite para uma próxima vez. E ficamos aqui em São Paulo, se quiser um dia vamos fazer lá um encontro lá, gravarmos alguma coisa lá no tribunal, lá no nosso prédio, ficamos à disposição. Vamos lá conhecer o tribunal para mostrar aqui para os nossos telespectadores. Podemos levar até o equipamento e fazer uma gravação lá no nosso plenário, tá bom? Tá agendado. Doutor Paulo, obrigado, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima. Câmara Recebe Câmara Recebe